né, mas tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês a gente fala de Mount Gox mas isso aqui é muito legal é muito legal até fazer o link do Japão aí né, que a MGOV acabou de perguntar do Japão, olha que interessante há uns anos atrás, teve um estudo que eu mandei pra mim eu não achei o link desse estudo mas tinha sido mostrado por russos, né, e era uma maneira que os russos estavam construíram, fizeram de extrair imagens diretamente do cérebro e reconstruir essa imagem fora então eles conseguiam escanear seu cérebro capturar imagens de coisas que você estava pensando e trazer isso pra fora, né mostrei aqui na Estônia e tal, o pessoal tirou mó onda comigo, falaram, ah isso é coisa de russos, é russos fazendo é mentira cara, eles sabem né, de onde que o qual o poder russo de fazer marketing falso de Estônia, diga-se de passagem, já contei essa história aqui e aí saiu, o IntiRD me mandou, um brother me mandou esse link que eu vou compartilhar com vocês de um estudo científico publicado na céu.com tá, seríssimo reconstruindo experiências visuais da atividade cerebral e aqui eu vou pôr pra vocês que aí não é buchitagem, aí não tem como falar, ah foram os russos é mentira, não cara, é estudo publicado é outra pegada tá no chat esse estudo né olha eu vou pôr um isso aqui a imagem que foi apresentada pra pessoa eles escanearam o cérebro utilizando MRI é ressonância magnética e houve a reconstrução no computador das imagens utilizando inteligência artificial das imagens que o cara estava vendo olha o grau de precisão em que estamos neste exato momento imagine daqui 5 10 15 anos a gente vai ter tecnologia como se fosse a tecnologia tempest escaneando o cérebro imagina você pegar daqui 15 20 anos pegar uma lata de Pringles escaneando a mente das pessoas porque hoje foi através de ressonância magnética né puta computadorzão negócio lá escaneando lá derretendo o seu cérebro mas imagina a partir do momento em que isso virar tecnologia comercial que a inteligência artificial for aprimorada e a galera podendo escanear com muito mais cara o hacking o bio o pessoal fala biohacking que hoje a galera só usa pra melhorar sua performance e tal cara hacking de DNA é o verdadeiro biohacking né modificação genética manipulação genética extração de dados diretamente do seu cérebro sem precisar plugar um fio na sua cabeça é simplesmente genial quando a gente olha pra esse mundo futurista pós-apocalíptico é que no pós-apocalíptico talvez isso não aconteça talvez a gente não tenha energia elétrica né mas no lá próximo da era apocalíptica antes de chegar no pós-apocalíptico né olha o que a gente vai ter de tecnologia isso é isso é realidade hoje isso está acontecendo imagina daqui cinco dez anos cara é vamos ter que fazer paciente de gaiola faraday né andar com alumínio papel alumínio na cabeça que nem o Fábio colocou é pois é cara pois é tem umas aqui mano é muito absurdo cara é muito absurdo contexto identificando palavras tem uma que mistura aqui põe palavras aqui isso é que a inteligência está tentando capturar cara imagina olha que tiver uma um ajuste fino olha só é Matheus imagina você password senhas coisas que você guarda na sua cabeça meu amigo se você guardou na sua cabeça você será hackeado você será hackeado imagina hoje o pessoal fala de é a liberdade de expressão está comprometida imagina um momento que você tem que cuidar com o que vem de pensamento na sua cabeça eu já falei isso aqui antes eu estou protegido eu sou praticante de meditação eu estou mútuo eu já estou me protegendo dessa história toda sairei na frente já estou me adiantando faça suas práticas de yoga faça suas práticas de meditação muito provavelmente você terá muito mais controle sobre os pensamentos que estão na sua cabeça e o que te move sou super fã da meditação mas olha só olha só né isso de fato é muito insano de se pensar cara vai ser bizarro vai ser bizarro daqui a um tempo tá então vale vale o toque aí pra ficarmos espertos com ficarmos espertos né hoje a tecnologia sendo desenvolvida coloquei o link pra vocês é é interessantíssimo e assustador concordo com o Revolts tá e com o Neuralink fica mais difícil mas é que o Neuralink vão implantar o bagulho na sua cabeça né por enquanto o que eu gostaria o que eu estou esperando é que formas de você tirar coisas do cérebro já tem já tem joguinho que mensura né faz o scaring de onda alfa e você consegue jogar uma bolinha lá fazer gol tal né já existe isso aí já existe faz um tempão só usando onda alfa onda alfa pra mover mouse e tal isso já existe agora estão conseguindo traduzir mais informações utilizando ressonância magnética eu tô esperando e se quero serei cobaia serei voluntário pra testar tecnologia no momento que começarem a colocar informação de volta pro cérebro por wi-fi aí cara aí aí eu vou estar satisfeito porque tirar a informação do cérebro por wi-fi tá provado que já dá pra fazer agora eu quero ver colocar de volta eu quero ver absorver conhecimento que não seja através da visão do tato dos cinco sentidos né porque a absorção de conhecimento hoje nossa como seres humanos ela é muito lenta ela é muito lenta a gente precisa ler a gente a gente precisa dos cinco sentidos pra ter essa experiência de absorver informação eu quero absorver informação igual o matrix cara eu quero assim ó tá lá faz download e tá na cabeça fica perdendo tempo aí lendo perco o maior cara da minha manhã aqui lendo conteúdo pra montar live eu falei eu começo a montar live duas, três horas de antecedência cara né então cara escanear tá fácil já provou que tá fácil o que eu quero é ver botar a informação pra dentro de volta aí vai ser da hora aí vai ser da hora eu sou cobaia eu tô aqui eu sou voluntário pode utilizar meu cérebro aí pra injetar informação vamos ver até até onde vai colocar um vírus no cérebro já pensou já pensou toda vez que você que nem hipnose hipnose o processo de hipnose ela tem é como se fosse colocar um vírus no cérebro o nosso cérebro ele é muito bugado e no mundo da mágica a gente usa muito recurso de pegar a falha do cérebro da pessoa então a mágica acontece nessas falhas do cérebro isso faz parte quando a gente estuda a mágica o ilusionismo a gente trabalha muito com isso o tempo todo né nesses gaps de funcionamento do cérebro a hipnose ela já coloca já te bota um firewall em determinados conteúdos triga outras informações de acordo com estímulos que você recebe externamente e tal né mas eu quero implementar informação quero adquirir informação quero ver qual é que é vamos ver vamos ver vamos chegar lá vamos chegar lá é o Fabio vai ter gritado bitconnect bom continuando